Seja muito bem-vindo ao quadro Dicas Simples para o Seu Dinheiro Valer Mais E hoje nós vamos falar de um assunto que dá uma aterrorizada em casa Educação Financeira para Casais Pois é, quando a gente casa, a gente deixa de ser um Falando especificamente de finanças, é claro Porque na vida conjugal, cada um tem a sua personalidade, os seus sonhos, os seus anseios E quando a gente se reúne dentro de um seio familiar A gente precisa compartilhar isso então com as pessoas à nossa volta E o que a gente fala especificamente quando eu sempre atendo os casais E eles têm uma dificuldade muito grande justamente na organização do dinheiro Primeiro, minha dica já de ouro antes de a gente ir para o final do vídeo hoje Fale de dinheiro dentro de casa Porque dinheiro ainda é um tabu Eu já fiz vários vídeos levantando a bandeira do precisamos falar de dinheiro Então se a gente conseguir falar de forma harmônica do dinheiro dentro de casa Que eu sei que é uma dificuldade para muita gente Já é um primeiro passo Agora Ju, o que é certo e o que é errado na organização financeira do casal? Não existe certo ou errado Existe aquilo que funciona E você vai ter que perceber dentro da sua casa o que fica mais adequado para você Por exemplo, tem pessoas que pegam o salário do esposo, da esposa Reúne tudo num bolo só Pagam-se as despesas que precisa Organizam isso de uma forma conjunta Tem pessoas que não fazem isso Que pegam, por exemplo, eu tenho 5 mil reais para pagar as despesas de casa Cada um divide 2.500 reais numa caixinha E organiza isso de uma forma que as despesas da casa sejam divididas e rateadas de forma igual E cada um faça o que quiser com o seu dinheiro Pois bem, uma das coisas que eu falei ali da questão da comunicação Por quê? Daqui a pouco o cara está fazendo lá os seus investimentos E a mulher está no cheque especial ou vice-versa Então um está pegando dinheiro com o banco e o outro está emprestando dinheiro para o banco Isso tudo tem que ser muito bem conversado, muito bem alinhado No momento em que a gente fala a mesma língua, a gente joga o mesmo jogo É muito mais fácil de construir os sonhos juntos Então para você aí que está com uma dificuldade de se organizar Eu sei que você já deve ter visto os vídeos de planejamento Então você já tem uma primeira base aí para começar a organizar a vida do casal Mas converse com a esposa, converse com o esposo Uma outra coisa também bem importante que a gente não pode deixar de falar aqui É que um fica responsável pela organização administrativa disso Por quê? Porque sabe aquele cachorro que tem dois donos e morre de fome? Pois é, sempre vai ter no casal aquele cara que tem uma afinidade maior com o dinheiro Ou a esposa que tem uma afinidade melhor com o dinheiro Então vai ser ele que vai anotar, fazer a contabilidade da parte financeira dentro de casa Mas isso não quer dizer que o outro vai ficar de boa Ou seja, ele tem que sim participar e auxiliar Afinal a responsabilidade é dos dois Muita gente divide a cama, mas não divide os anseios da parte financeira Então fica aí o meu convite para você repensar o que você está fazendo em relação a sua organização financeira pessoal Converse com a sua família, traga ela para esse mundo das finanças Porque eu tenho certeza que a sua qualidade de vida vai mudar muito No próximo programa a gente vai falar sobre perfil financeiro E a dica de ouro da semana é Muita gente gasta o dinheiro que não tem para comprar uma coisa que não precisa Para mostrar para alguém que não gosta que pode ser melhor que ela Pense nisso Até a próxima semana